Então tá pessoal, agora a segunda parte da aula de harmonia número 2. Vamos trabalhar a terceira e última parte da música Será, do Legião Urbana. E o diferencial dessa terceira parte é que vai aparecer a pestana para nós. Então o que é a pestana? A pestana é quando na nossa mão direita, aqui eu posso pedir um foco para a câmera, a gente vai usar o indicador e fazer com que ele empurre, ele pressione algumas cordas ao mesmo tempo. No caso da música Será, o acorde vai ser esse aqui, que se chama BB, ou Si bemol maior, é o BB, como está na folha. Depois vocês vão ter a foto desse acorde bem bonitinho, tá? Então, isso aqui que eu fiz com o indicador, em que ele pressiona essa corda e ao mesmo tempo ele está pressionando lá embaixo, isso aqui chama pestana. E a pestana, ela é uma coisa muito importante no violão, quanto antes o aluno tomar contato com ela, melhor. Então, talvez você sinta alguma estranheza, né? No início, mas faz parte do nosso estudo e é comum no início a pestana não sair com o som tão bonito, tá? Sair um pouquinho abafado, não tem problema. O que importa é a gente já começar a se familiarizar com a pestana, né? Fazendo ela. Então, essa é a ideia da terceira parte da música. A levada vai continuar igual, então, na terceira parte da música, basicamente nós temos quatro acordes, né? E isso vai se repetir. Nós temos o C, o G, o BB e o DM. O C, o G, o BB, que é esse com a pestana, é o Si bemol maior, o nome dele. E o DM, o Ré menor. A gente já viu. Então, na terceira parte, a única coisa nova, o único acorde novo, é exatamente o Si bemol maior, o BB. Então, não se preocupem se quando vocês fizerem o BB, vocês não se preocupem em fazê-lo de forma perfeita. O importante é treinar. E isso não é de um dia para o outro, né? Isso aí é uma coisa que a gente vai construindo com o tempo, a pestana, né? Mas, quanto mais estudo, certamente mais rápido vocês vão compreender a pestana. Eu vou mostrar aqui, então. Vou tocar essa terceira parte, vou cantar e logo a música termina. Obrigado pra quem sente-se de querer Quem é a terra que vale os dois Será que vamos ter que responder Pessoal, então essa foi a terceira parte da música E o que eu vou dizer Vocês treinem essas trocas Tanto da aula da primeira parte, quanto da segunda parte Trenem sozinhos Respeitando aquilo que eu já avisei Quando estiver bem seguro Podem tocar junto com a gravação do YouTube Principalmente a do ao vivo Que está melhor a gravação do que a gravação do CD Então tem um videozinho que é ao vivo do Legião Está bem bom de seguir por ali Que vocês podem tocar junto com o vídeo Depois que estiver seguro de tocar com o vídeo Vocês podem começar a cantar junto Tentar cantar a música, tá? Então é isso A última coisa é o seguinte Vocês podem me mandar sugestões de músicas Nos comentários do YouTube Ok? Então isso vai me ajudar bastante A trazer uma música que seja mais da época de vocês Mesmo assim, essa é uma música bem bacana Tenho certeza que Se vocês não conhecem Os familiares que vocês conhecem E todo mundo vai gostar de ouvir Tá, pessoal? Agora eu vou gravar aqui inteira O Ser A, da Legião Urbana Para vocês tocarem junto comigo depois Eu não pretenço a você É me dominando assim E você vai me defender Pode estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é bom Será? Só imaginação Será? Que vamos conseguir vencer Será? 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 Que é tudo isso de amor Será? Será? Que vamos conseguir vencer É? Que vamos conseguir vencer A nossa própria criação Serão noites inquilindas Talvez por medo da história Que vamos conseguir vencer Ficaramos acordados Ficaramos acordados Imaginando alguma solução Até se nosso organismo Não destrua o nosso coração Será? Será? Sua imaginação Será? Que nada vai acontecer Será? Que é tudo isso de amor Será? Será? Será que não nos conseguimos vencer Oh, meu amor Brincar pra querer Se é sem querer Quem é que vai nos proteger Será? Será que vai nos ter que esconder Pelos anos a mais Eu e você Pronto Eu e eu Eu te sinto Quando Eu e você Tanto Eu imagine Eu e você Eu e eu Eu e você Eu e você Eu e você Eu e eu Eu e você